Mato Grosso Eu tenho diversas passagens Eu a recebi um chamado E pra outro estado eu segui viagem Foi pegar um mistiço muito perigoso E o nome do bicho é Touro Cervage A capricho por esta jornada Eu comprei uma besta argentina Ela é baia e descanelada Batizei por nome Campolina Ela corta três léguas por hora No dobrar das verdes campina Quatro ferraduras de aço E por onde eu passo o povo se inclina Um laço trançado, um arreiro chapeado Segui a viagem pro estado termina Quando eu cheguei na fazenda Muita gente tava me esperando Me pedindo pra tomar cuidado Porque a vida eu tava arriscando Foi saindo lá pra invernada Na baixada vi o touro pastando Levantou a cabeça de repente Como uma serpente já veio encontrando Com desembaraço eu rodei o braço Atirei o laço e já fui derrubando Trouxe o bicho e fechei na mangueira Pra mostrar que eu não perco viagem E na hora da minha chegada Era viva em minha homenagem E depois recebi muito abraço Por eu ser um peão de coragem Eu ouvia o povo falando Só um cuiabano faz essa vantagem Deixei o patrão e os seus camaradas E acabou a fama do touro servagem Conheci um moço rico de belo porte educado E por isso pelas moças era sempre comissado E sempre pensando mal as pobre moça enganava Prometendo milventura e depois abandonava E se sentia orgulhoso por ser forte e sedutor O seu dinheiro comprava das moças honra e amor Um dia num grande baile Linda moça apareceu Pra seu par se ofereceu E a noite inteira dançou Quando foi de madrugada Que o baile tinha acabado Muito mal intencionado A moça ele acompanhou Na porta da casa dela Um beijo pra ela pediu A linda moça sorriu E no seu rosto beijou Na hora que ele sentiu Na hora que ele sentiu Os seus lábios delicados Sentiu o rosto queimado E deu um grito de dor Estava no cemitério Estava no cemitério E aquela dama faceira Transformou numa caveira E na sepultura entrou Quando foi no cemitério Quando foi no outro dia A mancha apagar Castigou Que Deus mandou Aquela marca no cemitério Aquela marca no rosto Foi um grito de vingança Das moças sem esperança Que na vida ele enganou Sempre foi o seu prazer Comprar amor com dinheiro Mas o beijo derradeiro Foi a morte que beijou Depa da Woche transarrondado Trocamentos Espedida Per decida Tod팝 Todavia Todavia Todavia